aí gente, esse é o pé daquela mesa que é daqui, que é o tampo, já está branquinho vocês que trabalham com laca, olha aí, por que eu não gosto de perder tempo lixando, lixando, lixando direto porque quando você lixa, perde tempo, queimaça, quando você dá o prime, aparecem vários defeitos então o que eu faço, para mim adiantar o trabalho, eu corra lixo e dou uma de mão de prime, bem ralinha que os defeitos ficam explícitos, agora eu vou entrar com a massa acrílica, por que? porque eu já fiz a superfície da madeira, a base, com o prime, o FL, entendeu? o FL que é este daqui, muito bom aí, cataliso com 70, 40, 25% aí ficou todo explícito, agora eu vou entrar com a massa acrílica, porque eu já fiz a base com material catalisado, entendeu? ou com a poliéstica, quem manda é você aí, eu em massa aqui, quando eu correr, aqui já serve com uma primeira de mão aí eu dou a outra bem cheia, está feito o trabalho, gente aqui é o homem mais invocado do Brasil, da laca, é gênero do sertão